Abertura 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 zeug coastal Abertura Foi coimbra os meus amores A sombra da minha capa Deu no chão, abriu em flores A sombra da minha capa Deu no chão, abri em flores Oh coimbra, oh monveco E dos amores que eu lativa Oh coimbra, oh monveco E dos amores que eu lativa Quem dirá, o bicho anda cego 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 Quem dirá, o bicho anda cego